De tudo que eu bebi Nada mudou minha sente Já tomei um barril e sigo ainda sedento De tanto que eu comi, sigo sendo osso e pele Já provei o festim e sigo ainda faminto Eu sinto, não entendo Do que vale ganhar quando ganho o percur Sou naufrago no mar Na terra não paro de caminhar Errante vou, chegando em nenhuma parte estou Sou viagente espacial Perdido num espaço sideral Rendido aos sentidos e Sentido com a vitória lá Já tive tua pele, já tive teu feto em mim Já senti prazer brincando no deserto Já morri e nasci, esqueci o que eu vivi Soube a verdade e agora já não lembro Sou naufrago no mar Na terra não paro de caminhar Errante vou, chegando em nenhuma parte estou Sou viagente espacial Rendido num espaço sideral Rendido aos sentidos e Sentido vou perto e para lá Eu sinto, não entendo Eu sinto, não entendo Desejo que cumpri de perto do desejo Sou naufrago no mar Sou naufrago no mar Na terra não paro de caminhar Errante vou, chegando em nenhuma parte estou Sou viagente espacial Perdido num espaço sideral Perdido num espaço sideral Perdido aos sentidos e Sentido vou, daqui para lá Na terra não paro de caminhar Errante vou, chegando em nenhuma parte estou Sou viagente espacial Perdido num espaço sideral Perdido aos sentidos e Sentido vou, daqui Perdido num espaço sideral Perdido num espaço sideral Perdido num espaço sideral Perdido num espaço sideral Perdido num espaço sideral